Direto da Redação É o seguinte, famílias ocupam mais um prédio abandonado na cidade do Rio de Janeiro. E a Cláudia Freitas, do Porta do Rio, está ao vivo nesse momento. Ela vem com a informação aqui ao vivo do Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente pelo Direto da Redação. Roberto, a história é a seguinte, 70 pessoas, 70 famílias ocuparam na madrugada de ontem um prédio que estava abandonado há muitos anos na rua Alcântara Machado, que fica no centro do Rio de Janeiro. Essa ocupação foi feita por esse grupo de pessoas em estado de vulnerabilidade. Elas se organizaram através do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Então, através desse movimento, elas se organizaram, ocuparam esse prédio. Logo após, teve a chegada da Polícia Militar. Houve ali um início de tumulto. A Polícia Militar ameaçou invadir a construção para fazer a desocupação. Mas isso não aconteceu graças à intervenção de um grupo de deputados estaduais da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio. Na parte da tarde, esse grupo de deputados se reuniu com o subsecretário estadual de Habitação, o Alain Borges, e também com representantes do Ministério Público, da Defensoria e também da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Após essa reunião, o deputado estadual Valdeque Carneiro, do PSB, comemorou a vitória, o que ele considerou de vitória, que foi essa não ação da polícia em desocupar o prédio, para que o Estado possa procurar uma solução mais pacífica para essas famílias. Ele também gravou um áudio comentando o resultado desse encontro. Vamos ouvir. Obtivemos uma pequena vitória, mas importante vitória agora, em relação à ocupação Luiz Gama, aqui no centro do Rio, na Praça Mauá. Fechamos uma rodada de negociação com a subsecretaria estadual de Habitação, na verdade, retomando um processo de negociação que tinha sido iniciado sobre as ocupações, sobre a luta por moradia, há cerca de um ano e meio. Essas negociações ficaram interrompidas no primeiro semestre desse ano e agora voltaram com essa ocupação de hoje. Garantimos que a polícia não vai entrar na ocupação na noite de hoje, nem na madrugada de hoje. garantimos 10 pessoas registradas, credenciadas junto à polícia para fazer a entrada e a saída da ocupação, garantindo água, comida, fazendo contato com o mundo externo, a ocupação, digamos assim. E uma nova rodada amanhã, meio dia e meia. Eu consegui falar agora há pouco com a Secretaria de Assistência Social do município do Rio, para tentar envolver a Secretaria Municipal de Assistência do Rio, a Secretaria de Habitação também, nessa rodada de negociação amanhã. É muito importante lembrar que trata-se de um direito constitucional, que é o direito à habitação. A luta por moradia é uma luta legítima. Os ocupantes não são criminosos, não são bandidos, são ativistas do movimento da luta por moradia e são cidadãos e cidadãs lutando por um direito constitucional que deveria ser assegurado a todo mundo. É importante também ressaltar que o déficit habitacional no Estado gira em torno de meio milhão de habitações. O Estado tem um fundo estadual de habitação de interesse social, durante vários anos os recursos do FEIS não eram executados. Então, a disponibilidade orçamentária e financeira, como disse o subsecretário de Estado de Habitação, é preciso identificar locais edificáveis para que as famílias possam morar, possam ter um teto digno. Como se costuma dizer na luta por moradia, tanta casa sem gente, ou seja, tanto imóvel desocupado e tanta gente sem casa. Isso não é razoável. Está aí, então, Roberto. Esse foi o depoimento do parlamentar, o deputado estadual Valdeque Carneiro. E ele disse que vai ter hoje essa nova rodada de negociação com o Estado, outras autoridades. Nós vamos, então, acompanhar essa nova rodada, falar também com o Estado e com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio, para ver se também vai entrar nesse caso. e a gente traz amanhã o resultado dessa nova rodada aqui no link. Volto com você no estúdio. Perfeito, Cláudia. Bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também. Tchau, 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 tchau